Obrigado Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Dizer em primeiro lugar que esta proposta que o PSD nos traz hoje é uma proposta que de facto tem em si mesmo um certo caráter simbólico, mas que não é estritamente simbólico, porque se fosse só simbólico não haveria ou não existiriam algumas das dificuldades que aqui foram levantadas e que poderiam existir, porque efetivamente estes tribunais iriam para Coimbra e portanto não seria só uma ideia, uma mudança de nome, por assim dizer. Em segundo lugar dizer que na nossa leitura e na minha perspetiva não se trata de facto de descentralização no sentido e no termo técnico-jurídico da matéria, nem mesmo desconcentração, trata-se no fundo de uma ideia de repartição de instituições de âmbito nacional pelo país, de valorização de outras cidades do país, com esse intuito na minha opinião claramente, e portanto trata-se de uma deslocalização mais do que de qualquer outra coisa. E que desse ponto de vista estas propostas encontram sempre resistência e encontram sempre críticas, desde logo, dos potenciais deslocalizados. Sabemos que assim é, tem sido sempre assim, com os hospitais, por exemplo, até dentro da mesma cidade, quando mudam de local. Foi assim quando num governo PSD-CDS, na altura o governo Pedro Santana Lopes, se procurou a colocação de várias instituições, inclusivamente do próprio governo, em vários pontos do país, encontram sempre estas propostas, vários tipos de resistência. Agora, os argumentos que aqui ouvimos criticar à esquerda, na minha opinião, são um pouco absurdos, porque assentam em duas ou três ideias muito simples. A primeira ideia para tentar atacar esta proposta é aquela que é mostrar os assuntos todos. Foi o que vimos fazer, por exemplo, ao Sr. Deputado António Filipe. Então, os senhores que não querem a regionalização, agora querem o Tribunal Constitucional em Coimbra, como se tivesse alguma coisa a ver com a outra. Como se eu não pudesse ser, e sou, contra a regionalização, e municipalista e defensor da descentralização. Não tem nada a ver. Baralhar os assuntos não é uma forma de discutir o que está em cima da mesa. E o que está em cima da mesa é, tão só, a proposta de que o Supremo Administrativo, o Constitucional e a entidade das contas passem para Coimbra. É isso que está em cima da mesa e não mais do que isso. A outra técnica, já não foi a do Sr. Deputado, mas foi ali a do Sr. Deputado, José Manuel Pureza, é outra técnica diferente. Quer dizer assim, enquanto o país não for todo perfeito, não se pode fazer isto. Ou seja, enquanto houver alguém que não tenha acesso a isto ou aquilo, não pode. Enquanto houver alguma dificuldade, não pode. Por esse caminho não se faz nada, nunca. Nunca se faz nada. Em vez de serem resolvendo os problemas um a um, ficamos sempre à espera da grande utopia, do grande país perfeito, que nunca vai acontecer. E há que perguntar até a quem diz aqui, então, mas como é que pode ser? Os senhores, por exemplo, disseram e criticaram o mapa judiciário. Os senhores dizem que tinha que haver um tribunal em todo lado. Mesmo onde não houvesse processos ou casos, tinha que haver lá o tribunal, era fundamentalmente haver. Isso tem que ser. Foi aqui dito. Mas o Constitucional para Coimbra, isso não. Isso nem pensar. Isso é que não pode mesmo ser. São argumentos que não colhem. Como não colhem, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, a sua argumentação? Porque o Sr. Deputado diz-nos aqui várias coisas. Eu estava a ouvi-los, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, e fiquei cheio de vontade de fazer uma pergunta. E vou fazer. O Infarmed já está no Porto, ou foi só uma coisa esporádica, sem sentido, e a desproposta? Foi tudo observado. E eu compreendo até a discussão sobre o momento desta proposta. Compreendo... Agora, o Partido Socialista vir falar-nos em eleitoralismo? O Sr. Primeiro-Ministro que esteve em Coimbra a anunciar uma maternidade que devia estar feita há década. É surreal. É inaceitável. Obviamente que nós ponderemos a proposta, mas acompanharemos a proposta que foi feita pelo PSD. Muito obrigado, Sr. Deputado. Obrigado. 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 Legenda por Sônia Ruberti